Música O Dona Misa, eu enrolo e nas horas do meu domingo Eu enrolo aquele pé de favor e para quem não tem o domingo Música 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 Fala aí, e aí, seu Alá? Cadê o Alá, gente? Manda um recado lá pro seu Alá. Olha lá, é o que eu vou mandar ver vocês vim pra cá. Ei, o Alá, você recalou, mas eu vou pagar aí pro seu Alá, eu vou botar? E o soro, hein? Falou, seu Luiz, depois eu passo na sua casa. Tchau. Falou, né? Todo papelão já tava... Aí depois eu passo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, olha aí! Manda um recado pro seu Olavo! Manda um recado pro seu Olavo aí! Manda um recado pro seu Olavo aí! Tchau! Música Você tá lembrando de mim não? Tudo bem, hein senhor? O seu Olavo tá lá! Manda um abraço pra todo mundo! Tá bom? Manda um pra ele também que eu vou levar o senhor aqui! Manda um abraço muito forte! Tá bom! E as crianças também? Família toda boa! Família toda boa! É? É mesmo que foi tudo pra lá? Que beleza, né? Então tá bom! Tchau! Um abraço! Tchau! 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 Quero te mostrar esses pontos bem aqui! Um a chat com a pintura! Seара a chance de beber e passar uma série de dinárias! Tenemos only 9 babys just as basically! Lembro, lembro! A gente andava de 2, um caba com 2 litros aqui e o outro circulando dentro da seira! A nossa bundinha cadê bem ali! Muito bem apoiada! Porque eles eram tão pequenos! E ali também! Cláudio, Cláubi, os caras tudinhos. Cadê o Roberto? Cadê o Roberto? Cadê o Roberto? Não, cadê o Roberto? Não é turista, ele tá aqui. Pois é. Cadê o Roberto? E a Chica? A Francisca? Hã? Tá lá? Eu vou lá, tá? Que hora você vai tá lá? Ô Raimundo. Que hora você vai tá lá? Que hora fecha aqui? À tarde você tá lá? Eu vou lá, tá? Posso visitar você lá? Falou! Faz parte, você vê ele assim, mas... Você vê ele assim, mas respeito muito ele, ele faz parte da minha infância. Pô, o primeiro amigo... Pô, o primeiro amigo... Não, ele é sempre assim. É. É o primeiro amigo que eu tive lá na rua Silva Maia quando a gente chegou lá. Vamos sair por aqui e aí... Vamos lá. Vamos lá. Deixa elas aí, deixa elas aí. Vamos lá. Veja. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Tudo bom com o senhor? O senhor lembra de mim não? Eu sou filho do senhor Olavo O senhor lembra do Olavo? Sou filho dele, tudo bom? A gente mora em Brasília Manda um recado lá pro pai Que ele vai ver isso aqui O que o senhor tem a dizer lá pra ele? Manda um abraço pra ele O senhor lembra que a gente vendia muito vinagre pro senhor? Essa aqui é minha filhinha Filha Filha mesmo Tem quanto? Eu só tenho essa É pro pai É Mariana Então tá bom, obrigado, tá? Tá bom, saúde pro senhor Tchau 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 Música Música